Olha o galo de ouro aí, povão! Que beleza! Mas vindo, vindo de uma terra quente, onde viveu Lampião, foi no Rio de Janeiro que o famoso Samponeiro tornou-se rei do Baião, com seu folhe prateado, quando voltou ao sertão, lá no seu pé de serra. Lindo! Onde deixou seu coração, já cantava a asa branca, ação preto, mula preta, como se dança o baião, falou Luiz! Luiz, respeita Januário, respeita os oito baixos do seu pai. Valeu o tesouro, o que fez por merecer, hoje é vermelho e ouro, vem cantando pra você, olha Luiz! Valeu o tesouro, o que fez por merecer, hoje é vermelho e ouro, vem cantando pra você, olha Luiz! Somente as lágrimas do céu, poderiam ofertar tanta cabeça, aquela terra, que nada pela própria natureza. Vem rei... Vem rei... Vem rei... Paronido de luta, assim, bom! A dengada linda, segura a mão da minha poldinha. Dizinho, só pronto pra um rato, a terceiração passada, já do óleo delirou. E delirou, vai! Cobrando uma boa sorte, porque é pra baixo do norte, são fomeiros e cantadores Vindo de uma terra quente, onde viveu o Lampião Foi no Rio de Janeiro, que o famoso safoneiro, tornou-se rei do Maião Com seu pole prateado, quando voltou ao sertão Lá no seu pé de serra, onde deixou seu coração Já canta a massa branca, maça um preto no lapenta, como se dança o baiano Luiz, respeita o Januário, respeita o jeito baixo do seu pai Luiz, respeita o Januário, respeita o jeito baixo do seu pai Aleluia! Aleluia! O que fez por merecer? Hoje é a veterinão, vem cantando pra você Aleluia! Aleluia! O que fez por merecer? Tchau! 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 Tchau!